O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me acordando Eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? E aí, Campo Grão? Não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Tão de cabeça toda Não passa do amor no jogo Te faz Não, não pode ser Não pode acreditar Que era tudo mentira O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Tão de cabeça toda Não passa do amor no jogo Te faz De conta